No último fim de semana, o hino nacional voltou a ser tocado nos meios da Fórmula 1, mais especificamente na Fórmula 2, onde Filipe Drogovic voltou à forma que tinha em 2020 com a equipe que estava em 2020, a MP. Foi um fim de semana perfeito. Filipe fez o melhor tempo no primeiro treino livre, ou melhor, no único treino livre. Fez a pole position, largou e desce, chegou em quarta e foi promovido para terceiro na primeira corrida, que tem os dez primeiros do qualifar invertidos, e na segunda corrida não teve para ninguém. Largou na pole position, foi para a ponta e dali só saiu na hora de trocar pneus. Mesmo assim, foi sempre o líder virtual. Dá para dizer que foi o líder de ponta a ponta. Filipe, bem-vindo. Contente agora? Larito, olá a todos. Sim, muito contente. Eu acho que esse ano começou do jeito que deveria começar. Por mais que ainda o Barente teve alguns probleminhas na classificação, na primeira corrida, eu acho que a gente conseguiu limitar os danos do primeiro final de semana e colocar tudo em prática no segundo final de semana, que foi ótimo. Então, estou muito contente, muito confortável com esse ano. Estou me sentindo muito bem, mas ainda a gente tem uma longa caminhada para frente. Ainda 12 finais de semana de corrida por vir. Filipe, vendo de fora, de longe, dá a impressão que o Filipe Drugovic, que está na equipe MP, ou que sempre esteve na equipe MP, é totalmente diferente do Filipe Drugovic, que estava na equipe Virtuose no ano passado. O que você diz disso? Olha, eu sou eu mesmo desde sempre. É o meu approach, o jeito que eu vou para o final de semana de corrida. nunca mudei e a única coisa é que as coisas não encaixaram no passado. Por mais que eu achava que eu estava dando o meu melhor, os resultados não vinham, não conseguia ser rápido e muitas das vezes que eu achava que eu deveria estar muito rápido. E as coisas fazem muito mais sentido esse ano. Então, é que nem faziam já em 2020, mas logicamente esse ano eu com muito mais experiência, seja eu com a equipe, acho que as coisas estão se encaixando de uma maneira muito melhor. Então, estou muito confiante que o Filipe de 2022 pode fazer um ótimo trabalho e a equipe também. Então, a gente está focado para continuar melhorando, mas ainda tem muito por ver. É, não é só você que está mais confiante. Você apareceu no site da Fórmula 1 duas vezes, agora no YouTube o título da matéria da Fórmula 2 é Dominant Drugovic. Parece que realmente a expectativa mudou inteiramente, não é? Parece que sim, eu vi essas notícias, eu fiquei muito contente e eu acredito que isso pode ajudar muito, talvez para achar alguma vaga ou alguma coisa na Fórmula 1, mas de qualquer forma, como eu disse, eu tento me manter um pouco off dessas coisas aí, porque ainda falta muita coisa pela frente. Faltam dois finais de semana, a gente não passou nem pelo quarto do campeonato ainda. Então, estou tentando me manter um pouco fora disso e me manter 100% focado, porque com certeza os outros vão me melhorar e a gente não pode ficar atrás, a gente tem que baixar a cabeça e fazer o nosso melhor. Você fala em melhorar. Agora a sua programação são dois testes, dois períodos de três dias de teste. Primeiro em Barcelona, de 12 a 14 de abril, depois em Imola, de 23 a 25. Olhando também de fora, a sensação é que o carro estava perfeito. Qual é a sensação de dentro do carro, Filipe? Bom, o carro em GEDA estava perfeito, praticamente, como você disse. Todas as lições estavam ótimas, de uma maneira que a gente estudou bastante, a gente tentou fazer o carro daquela forma, é uma coisa muito gratificante, né? Quando você tenta fazer alguma coisa, consegue e realmente é o que você espera. Tudo faz sentido. Então, é uma coisa que eu fiquei muito feliz, mas, quem você disse, a gente tem esse treino aí em Barcelona para evoluir muita coisa ainda para o ano. A gente tem algumas deficiências aí no carro que a gente precisa melhorar para certas pistas, principalmente pistas de baixo, que a gente tem que melhorar. Mas a gente está confiante que as mudanças que a gente já fez para a GEDA foram nessa direção. Então, eu acho que a gente está numa boa evolução aí e a gente vai conseguir melhorar ainda mais o carro. Filipe, você está liderando o campeonato com 11 pontos de vantagem sobre o Liam Lawson. Ele é claramente um adversário seu nessa luta pelo título. Em geral, quem são os pilotos que você acredita que vão estar com você nessa luta? Olha, eu acho que, como você disse, o Lawson é o cara que está muito bem, está muito rápido, normalmente durante as corridas. O Vips, eu acho que é um cara que vai vir para frente ainda. O Darwalla, Caprema, eu acho que ele vai vir forte em muitas das corridas. O Duhans mostrou muito rápido, não conseguiu encaixar esses primeiros finais de semana, mas é um cara que vai vir bem também. Então, eu acho que a gente tem bastante gente que vai poder brigar pelo título ali. Eu acredito que alguns 6, 7 vão estar muito bem. Mas é difícil de falar ainda, é muito cedo. Você não citou um nome que é o Théo Purcher. Você não vê nele um piloto com tanto potencial? Não, vejo sim. Acabei até esquecendo de falar sobre ele. Mas eu acho que, sim, ele deve estar ali na briga junto, exatamente. Acabei esquecendo dele para falar do nome dele. Mas acho que ele teve aí um final de semana ruim, em Jedá. E com alguns problemas de motor, vários problemas de motor. Então, isso não foi nem um pouco bom para ele. Mas, como eu disse, ele ainda tem... Acredito eu que isso pode ser até chamado sorte, né? Porque o campeonato é muito longo. Então, ele pode sim recuperar e ainda brigar pelo título. Você citou mais cedo a Fórmula 1. Claro, é o sonho de todo piloto desde o kart. Só que você está no último estágio pré-Fórmula 1. Já existe algum trabalho nesse sentido? Já existe alguma conversa? Tem alguma coisa no ar? Por enquanto, não. A gente tem algumas especulações com a Fórmula 1. Alguns contatos que a gente consegue fazer. Tem um trabalho aí por trás para entrar em contato com realmente o pessoal que tem poder lá dentro. Mas, por enquanto, nada de muito certo. Eu acho que o pessoal ainda, nessa época do ano, ainda estão querendo ver quem vai conseguir mostrar serviço. Então, acho que ainda bem cedo para eles tomarem alguma decisão ou começarem a tomar alguma decisão. Então, por enquanto, a gente só está tentando fazer contato aí. Nada de mais, por enquanto. Felipe, esse ano, o formato das corridas voltou a ser o que era em 2020. Duas corridas por fim de semana, uma só inversão de grid. O ano passado era uma confusão. Três corridas por fim de semana, inverte daqui, inverte dali. Para você, funciona melhor esse sistema que está vigorando agora, esse sistema antigo? Sim, muito melhor. O sistema desse ano é extremamente melhor do que o do ano passado. E eu gostei muito. Eu acho que a gente tem a corrida principal no domingo, que é uma coisa que eu achava bom do último formato. E a gente tem a corrida curta no sábado, só que valendo menos ainda do que valia. E isso é muito bom, que dá muito mais importância para a verdadeira corrida que no domingo. Então, eu acho que o formato desse ano faz já bem mais sentido do que fazia nos anos passados. Qual é a tua programação agora? Porque, apesar de ter mudado o formato, ainda há um intervalo grande. A próxima corrida é praticamente daqui a um mês. Tudo bem, dessa vez você ainda tem dois testes. Não vai ficar tão longe do carro, mas não vai ser sempre assim. Esse ainda é um detalhe a ser corrigido na Fórmula 2? Eu acredito que não. Acho que o ano foi bem distribuído. Eu acho que só a última corrida que ficou um pouco longe demais. A gente vai ter dois meses para a Abu Dhabi. Isso eu acho que ainda é o que tem que ser corrigido. Mas durante o começo do ano aqui está bem tranquilo. Acho que essa pausa foi bem distribuída. Até porque nós temos o teste de Barcelona no meio. Então, acho que esse não é um problema. E já é muito melhor do que no passado. No passado nós tivemos oito finais de semana de corrida no ano. Que é praticamente nada. Então, a gente ficou parado em muitos tempos. E esse ano com 14 finais de semana é uma coisa muito melhor. E, bom, até lá a gente tem bastante trabalho aí para analisar o que a gente pode melhorar, de que forma que a gente tem que melhorar, o que eu posso melhorar também em mim. E esse trabalho também vai ser feito no simulador, que a gente vai passar bastante tempo. E além de fazer o teste em Barcelona, recolhendo muitos dados também. Felipe, você trouxe de volta o hino nacional para o pódio, para os pódios internacionais. No Brasil, o teu nome está crescendo dia a dia. Algum recado para o público brasileiro? Você sabe que a expectativa aqui é sempre muito, muito alta. Algum recado? Bom, tenho sim. Recado para o pessoal. Queria agradecer de verdade. Todo mundo que apoia. É difícil eu conseguir responder todas as mensagens aí. Mas queria agradecer por todo o apoio que me deram. Não só depois de GEDAR, mas para quem já estava me apoiando desde o começo do ano. E isso faz muita diferença. Acho que foi um contrário do que muitos pensam. Isso faz muita diferença. E espero continuar tendo bons resultados aí. E se Deus quiser, a gente vai ter mais 12 final-semanas de corridas bons. E com muitos pontos aí pela frente para a gente poder brigar pelo campeonato. Então, conto com a torcida de todos. Obrigado. Bom, Felipe, se esse recado é para todo mundo que te apoia, então recado é para o Brasil inteiro. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Estamos aqui na torcida. Vamos ver se a gente conversa depois desses testes de Barcelona e Imola. Afinal, o público brasileiro está ansiando por notícias suas aqui. Valeu, Felipe. Vamos sim, vamos conversar depois. Muito obrigado.